Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. Você já confere a partir de agora. Polícia Rodoviária detém homem com drogas, Thor, da SP-340. Vulgo Bakiu é preso pela equipe Delta da Polícia Militar após realizar roubo na Vila Santa Rosa. Força Tática da PM detém adolescente com droga, dinheiro e um revólver na Vila Santa Rosa. E ainda reconhecimento. Cabo Paganotti, da Polícia Militar, recebeu homenagem após ele de folga apoiar uma ocorrência de roubo à residência. Esses outros destaques você confere após um rápido intervalo. Já já nós estamos de volta. Perpetuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral. O verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais. Trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp. Dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. Bom, e agora sim, voltando do intervalo, falando de uma prisão feita pela Polícia Militar Rodoviária. Essa prisão aconteceu na SP-330, aqui entre Casa Branca e Pirassununga. A equipe TOR, o tático ostensivo da rodoviária, prendeu um homem e flagrou ele com drogas no interior do veículo em que ele estava. A equipe aí do sargento Sedano, soldado Pereira e soldado Félix, eles faziam o patrulhamento pela rodovia. Quando viram este veículo em atitude suspeita, um veículo Vectra. Estava com três indivíduos dentro, com placas de pirassununga. Segundo a polícia, foi realizada a abordagem e em busca pessoal nada foi encontrado. Porém, ao realizar a busca dentro do veículo, foi localizado no banco traseiro quatro porções de maconha. Acompanhado aí de R$ 230,00 em dinheiro e dentro do painel outras quatro porções de maconha que totalizaram aí 170 gramas da droga que foi apreendida. Indagados, o passageiro aí do banco traseiro, ele acabou assumindo ser o dono da droga. Ele foi detido aí e encaminhado para a delegacia aí de Porto Ferreira, onde ficou preso à disposição da justiça. Esse passageiro foi encaminhado para a cadeia e os outros dois foram ouvidos e liberados. Bom, a gente vai falar de mais uma ação da equipe Delta da Polícia Militar, que prendeu um homem que é acusado de realizar um roubo a um mercadinho na Vila Santa Rosa. O crime aconteceu ali na rua Maranhão, na Vila Santa Rosa. E segundo a equipe aí do Cabo Raul, o soldado Claudinei, a equipe Delta, eles conseguiram localizar, na verdade, primeiro as imagens das câmaras de segurança do local, que chegaram até o indivíduo. Ele foi reconhecido pelos policiais, porque ele já é conhecido aí pela polícia, o vulgo Baquiu, e segundo as informações, ele estava com uma blusa de frio, e na traseira, assim, dessa blusa, tinha a marca de uma camiseta. Ele acabou entrando e levando 30 reais do mercadinho, apenas 30 reais, e com essas imagens os policiais conseguiram, saíram na busca aí, né, do vulgo Baquiu, Um dos Baquius que foi detido, com a camisa, ele estava, na verdade, com essa blusa. Quando ele fez o assalto, estava com a marca aparecendo, porém ele saiu, acabou virando ao contrário a blusa, e achando que iria enganar os policiais, mas foi detido pela polícia. As demais viaturas aí, o sargento Andresson, o soldado Gagliardi, o cabo Maik, o cabo Rodrigues, eles conseguiram encontrar o Baquiu pela rua Guanabara, também ali na Vila Santa Rosa, e o indivíduo tinha colocado essa blusa duas vezes, foi detido, reconhecido, recebeu o voo de prisão em flagrante, e foi levado à delegacia, onde ficou detido aí à disposição da justiça. Ele foi encaminhado para a Casa Branca, central de flagrantes, e ficou preso aí à disposição da justiça. E ainda falando da Vila Santa Rosa, um adolescente foi detido, ele foi liberado logo na sequência, depois de ser apresentado ao delegado, porém ele estava de posse de dinheiro e também de drogas na Vila Santa Rosa, ali no cruzamento das ruas Pernambuco, com a rua Rio Grande do Norte, e essa abordagem aconteceu pela equipe de força tática da Polícia Militar, o jovem foi detido com R$100,00 e 8 microtubos de cocaína. Ele disse que estava com uma dívida de drogas com um outro indivíduo, e que para pagar essa dívida ele estava fazendo a traficância ali, e também ele entregou para a polícia uma arma que estava escondida, um revólver calibre .32, com a numeração raspada, ele foi detido aí, recebeu voz de apreensão em flagrante, ele tem 17 anos, foi encaminhado à delegacia, e o delegado achou por bem ouvi-lo e liberá-lo. A droga, a arma e o dinheiro ficaram apreendidos aí na delegacia. E agora a gente fala de um reconhecimento da Polícia Militar ao cabo Paganotti, o cabo Paganotti da PM, que a gente mostrou até uma entrevista dele na última semana, ele teve uma participação aí numa ação das equipes da equipe Delta da PM, em apoio à Polícia Civil, e o cabo Paganotti recebeu nesta quarta-feira uma homenagem aí do comandante do 24º Batalhão, ele que é o policial militar Alexandre Luiz Bergamasco Pedro, é o major aí que enviou este documento, esta homenagem ao cabo José Augusto Paganotti. A gente vê aí ele recebendo das mãos do sargento de Souza o documento, que fala, na verdade é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Mococa, por ocasião em que na data do dia 13 de abril, ele estava de folga e ajudou a polícia durante um roubo aí à residência, receptação, que foi preso o Ricardinho e também a namorada dele. Ele agiu com técnica e elevado preparo profissional, segundo o major do 24º Batalhão, em Sejando na prisão aí dos infratores. A gente aqui do plantão policial estende o nosso abraço ao policial militar, cabo Paganotti, e a todos os policiais militares da equipe Delta, Polícia Civil, Dr. Vanderlei, todo mundo que participou desta ação e colocou atrás das grades, mais este criminoso. Bom, a gente vai encerrando mais um plantão policial, mais uma vez, obrigado a você pela audiência, pela sua companhia, e a gente quer mandar um abraço especial aqui para o Zé Renato, para a Dona Naer, todo mundo que está acompanhando o plantão policial lá da SECAP, grande abraço para o Zé Renato, que está sempre ligadinho no plantão policial, e todo mundo ali da Redondeza, todo mundo que acompanha o nosso programa, você todos os cantos de Mococa, Arcebogo, Milagre, São José do Quilpado, sempre ligadinho no plantão policial. A gente volta a qualquer momento com novas informações aqui pela TV Direta. Um abraço a todos vocês. Perpetuo Socorro Oficina especializada na linha em médios e pesada, Parte elétrica em geral, o verão se aproxima, e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp, dezenove, nove, sete, um, dois, oito, quinze, oitenta. Perpetuo Socorro, alto, peças A MegaFair é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias, com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados. A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete, ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete fugindo.